Quer comprar seu utilitário, trocar seu veículo ou renovar sua frota com prestações pequenas e disponíveis em todas as cidades do Brasil? Quer sair do aluguel, comprar seu imóvel próprio? Entre em contato já. HS Consórcio. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Jonathan Daniel Matos para mais um vídeo. Muito obrigado pelo teu carinho. Inscreva-se no canal ainda, se você não inscreveu. Se ativa o sininho para receber as notificações. Dê uma olhada pra Titia aqui. Deixa eu chegar mais perto. Dê uma olhada na Titia. Dê uma olhada na Megona. Vamos dar um trato na branquinha. E vamos ver como vai ficar. Vem comigo. E vamos ver como vai ficar. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto